Galera, olha só o estado que a gente chega Olha aí Olha a bike Por isso que eu falo que tem que contratar a cara mecânica, olha isso Olha Ah, já era a bike Celsinho, mande outra Scott, Celsinho Nossa Gente, hoje a gente andou igual gente grande, viu Andamos com os cara Porra, mais da metade da prova Surreal, que isso Simão, obrigado pelos treinos, viu Você é fera, cara Olha o visor Bom, não choveu na etapa Aliás, choveu no finalzinho Mas não foi aquela regaça Cera que foi ontem Então, porra, a gente andou bem, cara Bem feliz Bem massa mesmo Porra Mas antes de eu começar esse vídeo Eu quero que vocês fiquem atentos a todos os vídeos aqui dessa saga da Brasil Ride Vai ter vídeo todo dia E eu peço a sua colaboração Vídeos longos e extensos pra todo mundo Vou pedir a colaboração de todo mundo que assiste Pelo menos dá o like E se você quiser contribuir Aqui embaixo No playerzinho de todo o vídeo Tem o botão escrito Valeu demais Em forma de coração Ali você escolhe o quanto você quer Contribuir com o canal Um cafezinho aqui pra mim e pro Pedrão Pra gente continuar com essas sagas Com esses rolês Pra vocês Então não esquece Aqui embaixo tem o botãozinho Valeu demais Você pode contribuir com dois Com cinco Com dez O quanto você achar Que vale o nosso trampo E o quanto tocar o seu coração E nós agradecemos muito por isso Valeu demais Não esquece Aqui embaixo O coraçãozinho Turma Tamo indo pra etapa rainha A gente tem cem quilômetros aí Duas subidas Duas escaladas Bem brabas A famosa sete voltas E também a batalha Que faz tempo que eu não passo Nessa batalha Então Vai ser doido hoje Deixa eu ir pra aqui Tentar fazer uma prova conservadora Cara Que a gente tá com as pernas Arregaçadas Depois de ontem Vamos ver Valeu gente No quilômetro Trinta e dois E duzentos No quilômetro Cinquenta e três Olha só Olha aí ó Só macetando a perna ali Alisando Alisando o pistão Pelo amor de Deus Tamo bem arrumado aqui JP Realmente cara Realmente Em um minuto Fecha-se os portões Para o posicionamento Para a largada Foda-se Sofra-se 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 Nossa Ulisses Pode ganhar um prêmio Viu cara Pode ganhar um prêmio Cara Pode ganhar um prêmio O blogueiro também Olha quando cagou o Pro No bolso O Crossover O Crossover O cara com mais paciência Do mundo Devia ter essa categoria Devia ter Cara Devia ter A ansiedade é muito grande É muito grande A expectativa Atenção 20 segundos 10 segundos 10 segundos O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha só o visual, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ânimo muchachos, Ânimo Ânimo é uma coisa, a perna é outra Ânimo clica Tá perigoso desse daqui hein galera, nossa, muito lisa Meu pai, não dá pra descer muito rápido não 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 Olha a esquerda, Vitamina, bora Bora, solta o freio, vai 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 Opa! Opa! Duro, né? É foda, cara Não deixava não, né? Aí eu afastei porque é melhor ele errar e eu ficar longe do que... É galera, estamos meio grumada aqui Tem pedra um monstro Pedra gigantesca Acho que o único jeito de sair dela é estar subindo É batalha Pensei como que eu vou enfrentar essa batalha Estou desmantelado Como diria mule Mule, mule, mule Acabando uma galera aqui Acabamos de descer um singlezinho ali e agora a gente vai... Vamos para a batalha Primeira subida duríssima do dia Acompanhe Fala 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 Vamos lá. Vamos lá. Começou aí a subida da batalha. Na verdade a batalha são vários tops bem inclinados. Sempre acompanhado por essas big dessas pedras aí. E aqui, cara, às vezes não vale nem a pena tentar pedalar tanto. Em alguns momentos, né? Tem que estar bem afiado na técnica, aliado com uma boa cadência, uma coroa certa e pra poder zerar tudo. O lugar é surreal, cara. Bonito demais. Tava muito quente. Sei lá, tava beirando uns 40 graus aí de temperatura nessa hora. A gente tava bem posicionado, bem posicionado com uma galera boa assim, que rodava legal. Aí a gente conseguiu subir bem e, cara, surreal. Esse dia foi muito duro. E aí? E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá. Saúde. Saúde. Problemas mecânicos Sapatilha Vou pôr par com a half A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que chão da chute é esse? Mês e mês e hoje está osso. Espera aí, cara. Meu parceiro está com pressa. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.